Nos anos 60, era possível falar assim do Santos. Está entrando em campo o time que vai ser o campeão paulista. No Rio, o favoritismo era do Botafogo. Em quatro oportunidades, os dois times levantaram as taças no mesmo ano. A última em 68. 38 anos depois, voltam a comemorar juntos. Títulos sem gol de Pelé, sem gol de Mané, mas com a mesma importância e grandiosidade. Na multiplicação dos abraços, um time se torna campeão. Na multiplicação de 45 mil vozes, uma torcida empurra um time campeão. Perder, empatar, o placar indica o 0 a 0. Mas é bom não esquecer, o Botafogo já está na frente desde o último domingo. A vantagem logo, logo aumenta. Os dois gols do primeiro jogo viram três pelos pés do artilheiro do time. Dodô ajeita o corpo, o camisa 10 dispara. Você, por enquanto, só tem olhos para o atacante alvinegro. Mas esta imagem ilustra o que vem a seguir. De muito longe, ele pega forte. A bola desvia no pé de Dijair e cai como uma folha seca. Talvez em homenagem ao mestre Didi, bicampeão mundial, inventor deste tipo de chute e imortalizado na galeria de general severiano. Dodô com oito gols já é o goleador ao lado de Sorato. E na cobrança da falta, poderia surgir o nono. Poderia se a trave não impedisse. Caprichei muito. Caprichosa é a tabela entre Zé Roberto, Reinaldo e de novo Zé Roberto. O toque sutil tem o destino da rede. Só que antes da linha, um pé esquerdo aparece. Veja por vários ângulos, o segundo gol do Botafogo. E talvez o mais fácil da carreira de Dodô. Tão fácil que a comemoração do artilheiro de 2006 é tímida. Eu olhei para o Zé, olhei para a bola e falei, vai me desculpar, mas eu vou chutar a bola. Daí para frente, tudo não passa de festa e show na arquibancada. Fábio Júnior até diminui. Faz o de honra do guerreiro Madureira. 2 a 1. Zé Roberto tenta, enfim, marcar o dele. Não nesta decisão. A bola passa raspando. O terceiro gol é questão de tempo. Aos 36 minutos, Reinaldo arranca, invade a área e pronto. O grito do torcedor está liberado. 3 a 1. A história deste campeonato, que completa 100 anos, está escrita em preto e branco. E assinada por muitos novos heróis. Como o lateral Rui, que homenageou o pai internado no hospital lutando contra um câncer. Eu te amo, o senhor é meu ídolo. Eu te amo, pai. Enfim, depois de 9 anos, o Botafogo conquista o 18º título estadual. Os alvinegros, que adoram reverenciar o passado, também podem agora se orgulhar do presente. Não há como negar que 2006 será inesquecível, como aqueles abraços que fazem um time campeão.